Agora eu vou passar para vocês os 12 elementos que são essenciais para aprovar um blog hoje no Google AdSense. Você pode até falar assim, mas eu aprovei sem isso, eu aprovei sem aquilo. Mas você vai ver que em algum momento você vai ter dificuldade de aprovação no site, principalmente em nichos mais concorrentes, nos nichos mais rentáveis, e aí você vai ver que se você colocar todos esses elementos vai ser tranquilo. Primeiro, navegação do site. Acabei de falar agora há pouco, que é um dos principais, falei aqui agora, uma das principais violações que a equipe do Google AdSense considera. Você tem que colocar no menu categorias, as categorias do seu site. O seu site tem que ter pelo menos 5 categorias no seu blog. Por exemplo, se você vai falar sobre futebol, você tem que ter 5 categorias, tem que ter artigos em todas as categorias. Não pode ser categorias criadas apenas para aprovar o site, não. Tem que ter artigos em todas as categorias. Você tem que colocar essas 5 categorias lá no menu do site. Ah, Gustavo, mas não vai caber tudo que eu quero colocar no menu. Então, você coloca assim, categorias, a pessoa clica, aí tem subcategorias. No WordPress isso é simples de fazer, tá? Lá no menu você faz. Tem que ter também lá na navegação, e bota em cima, pessoal. Não bota lá no final, no footer, não. Lá no rodapé, não. Bota em cima, lá no início mesmo. Tem que ter também página de privacidade, isso hoje é essencial. Fale conosco, formuláriozinho também. No WordPress também você faz isso de maneira simples, usando aí um plugin aí para isso. Um sobre o autor ou sobre o blog. Por exemplo, se você é especialista, por exemplo, se você entrar lá no meu blog, Gustavo Freitas.net, o sobre lá é sobre o autor. Então, está lá quem é o Gustavo Freitas. Qual é a minha especialidade, o que eu já fiz, há quanto tempo que eu estou nesse lixo. Justamente para passar autoridade para quem está me assistindo, para quem está me lendo ali, visitando. Passa autoridade. E o Google AdSense também fica mais seguro em mostrar anúncios ali, naquele site. Ah, Gustavo, eu não sou especialista, mas eu sou apaixonado pelo assunto, eu gosto do assunto, eu estou contratando redator para escrever sobre o assunto, quem entende. O que eu faço? Coloco sobre o blog. E aí você vai explicar o que é o blog, como que ele foi criado, qual é a função dele. Tudo isso ajuda muito na aprovação. Inclusive, se você vai trabalhar alguns lixos que estão mais difíceis de aprovar, por exemplo, lixo de saúde, o Google AdSense não quer aprovar qualquer tipo de site, para qualquer pessoa, porque é um tipo de assunto sensível. Qualquer um pode falar sobre saúde, principalmente nessa área que você está vivendo. Então, se você vai falar sobre nutrição, que é nutricionista, você tem que colocar ali, sobre o autor, sua formação, quanto tempo você trabalha, o que você é especializado, sua formação acadêmica, etc. Quanto mais coisas, mais informações você colocar ali, melhor para o AdSense entender o autor do blog. Coloca nesse sobre o autor também o URL das suas redes sociais pessoais, para que se eles quiserem, eles possam também confirmar que é realmente você, que você realmente entende o assunto. Vamos lá, política de privacidade, o segundo elemento aqui. Eu falei de colocar o link da política de privacidade lá no menu. O que é essa política de privacidade? Você precisa ter um texto ali, explicando para as pessoas que estão entrando no seu blog, o que elas vão encontrar ali, o que pode acontecer enquanto elas estiverem navegando. Isso começou na União Europeia, depois foi para os Estados Unidos, agora no Brasil também tem, chamado GDPR. Então, tem plug-ins, vários plug-ins do Google AdSense para isso. Então, você também vai lá e coloca, coloca lá a política de privacidade. Desculpa, eu falei do plugin GDPR um pouco à frente. Coloca o texto política de privacidade. Tem um site, politicaprivacidade.com Ele te dá um modelo, inclusive, para quem usa o Google AdSense. Então, você vai lá, digita a URL do seu blog, vai te dar um modelinho, você vê se você quer acrescentar alguma coisa ali. Se não, basta você publicar uma página. Publica com uma página, cria a página da política de privacidade, publica. Coloca a URL lá no menu, na navegação do site. O cara conosco, que eu já tinha comentado aqui a respeito da navegação do site. Você tem que ter essa página, um formulário para o Google entrar em contato com você por vários motivos. Vários. O Google entende o seguinte, se você não coloca esse formulário, é porque você não está querendo se relacionar com o seu público. Isso não é legal do ponto de vista do Google. Então, tomar cuidado com isso. Ele também entende que você não tem transparência. Então, coloque. Outro elemento é sobre o autor, essa página. Eu também tinha falado que ele é na navegação do site. É muito importante que você tenha essa página lá onde você descreve. Sobre o autor, sobre o blog. Se dá transparência também. O Google vê isso com bons olhos. Então, os nichos sensíveis como saúde, finanças, etc. É importante que você faça isso. Vai te ajudar e muito a ter o seu blog aprovado. Um outro elemento essencial para aprovação do seu site, do seu blog, é o GDPR. Eu tenho falado agora há pouco. Antigamente, a gente falava que você precisava estar em conformidade com o GDPR da União Europeia. Mas agora, você tem que estar em conformidade com vários. Nos Estados Unidos já tem também. Aqui no Brasil também já está aprovado. Então, você precisa ter esse texto. Aquele textinho que a gente entra, tem lá. Ah, durante a sua navegação. Os cookies podem ficar no seu computador. As informações podem ser enviadas para o nosso servidor. A pessoa dá ok lá se quiser continuar lendo. Senão, elas saem do blog. É importante ter isso também. Nada disso é um bicho de sete cabeças. Tudo isso aí que eu falei até agora tem um plugin no WordPress para você fazer. Aqui no meu canal mesmo, eu já ensinei a fazer a página de política de privacidade no WordPress usando esse site que eu falei. Já ensinei a instalar o plugin GDPR, entre outras coisas. Outro elemento. O código do AdSense no Reader. Você vai lá e fala, pô, vou cadastrar um blog novo aqui na minha conta do Google AdSense. E aí, quando você coloca lá o URL do blog e faz a configuração, ele te dá um código. Tem pessoas que esquecem de fazer isso. Você pode fazer manualmente, se você sabe. Mas a maioria não vai saber. Você pode fazer através de plugins. Tem plugins para isso, para você colocar códigos ali no header.php. E você pode também fazer usando um plugin para o WordPress, mas do próprio Google AdSense. Do próprio Google. Depois também eu posso colocar aqui na descrição do vídeo. Só para vocês me lembrarem. Posso colocar aqui na descrição do vídeo também. Se você configurou esse plugin, ele conecta com o Google Search, que é o de busca. Google Analytics, que é para mostrar visitas do seu site. E também no Google AdSense. Pronto, você conectou isso aí e acabou. Já tem um código ali com o Google AdSense e já vai começar. Ele vai poder visitar o seu site e fazer a aprovação. Então, muita gente que fala que o Google nem analisou ainda. Não sei quanto tempo você vai ver, o cara não colocou o código. Ou achou que tinha colocado, ou aconteceu alguma coisa e não colocou no lugar que devia colocar. Tráfego, visitas. É importantíssimo. O seu blog precisa ter visitas quando for solicitado a aprovação. Precisa. E ele precisa ter um anúncio rodando no artigo. Nos artigos ali. Esse anúncio rodando, ele já vai estar rodando por conta do código que você colocou da AdSense no header. Ele já vai estar mostrando ali o anúncio automático. Está tranquilo. Mas você precisa ter visitas. Se você não tem visitas, o Google ultimamente nem vai olhar o seu site. Porque o que interessa para ele aprovar um blog que não tem visita? Ele quer aprovar mais um local, mais um espaço onde ele possa colocar os anúncios para que gerem cliques. E ele ganhe. E o dono do blog também ganhe. Se você não tem visitas, para que isso? Então, manda visita. Ah, como é que eu vou gerar visita? Cara, o Google nas redes sociais? Tenta de um jeito ou de outro? Não teve jeito? O site é novo mesmo? Não tem jeito? Mas o conteúdo é interessante? Roda anúncio para ele. Vai lá no Facebook Ads. Roda anúncio para esse blog. Eu tenho aqui também no meu canal do YouTube um curso gratuito com 4 aulas. ensinando como que você pode comprar tráfego no Facebook. Comprar blogs com o Google Ads. Eu faço isso para gerar mais dinheiro. Mas eu faço isso também no início para que o blog seja aprovado um pouco mais rápido. Ah, meu blog está lá tem duas semanas, tem três semanas. Tá, ele tem quantas vezes por dia? Ah, tem 1.500. 1.500 por dia? Não. Tem 1.500 nos últimos quatro meses, ele teve 1.500 vezes. Não. Ele precisa ter um tráfego. Vocês repararem que já tem blog com o Adsense aprovado? Pega um artigo antigo, você sabe que não tem visitas e entra nele. O anúncio não vai aparecer. Os anúncios do Adsense, mesmo que um blog é aprovado, não vão aparecer. Então é dessa maneira que o Google Adsense tem que trabalhar ultimamente. Agora eu vou falar uma coisa bem polêmica, tá? 30 artigos. É necessário que o seu blog tenha 30 artigos para ser aprovado. Antigamente eram 10 artigos, tá? Mas agora o Adsense está mais rigoroso, principalmente em alguns nichos aí. Quanto melhor o CPC do nicho, mais artigos o Google Adsense vai exigir. Por quê? Porque ele quer realmente, não quer só aventureiros, é quer pessoas que realmente estejam dedicadas naqueles nichos e micro nichos a resolver os problemas das pessoas. Você tem só 10 artigos, 8 artigos, 10 artigos. Continua escrevendo artigos. Às vezes a pessoa manda o blog para aprovação e fica lá duas semanas. Ele não manda tráfego e ele para de publicar artigos. Aí o Google fica lá te analisando. Duas semanas lá, analisando o seu site lá, automaticamente. Você não publica mais nenhum artigo. Duas semanas sem publicar artigo, ele começa a desconfiar que na frente dele ele está só mais um site. Está sendo criado apenas para ganhar dinheiro com o Google Ads. E o Google não quer mais isso. Para que o blog seja criado para ajudar as pessoas em consequência disso. Vão aparecer bons anunciantes ali e vão gerar dinheiro para o Google e para o editor do blog. Cria uma logomarca. Nossa, isso aí quando eu vi a primeira vez eu falei, não, não acredito. Eu tive um blog recusado três vezes. Eu deixei ele sem logomarca mesmo. Eu queria fazer o teste. Tinha todos os outros requisitos, os outros elementos. Só não tinha logomarca. Fui lá, criei a logomarca, mandei ele de novo. Dois dias depois ele estava aprovado. Criar uma logomarca simples. Se você não sabe, ah, pessoal, eu não sei criar logomarca. Eu não sou designer. Beleza. Ah, não tenho dinheiro para pagar. Beleza. Vai lá no canva.com. Vai lá no canva.com. Criar lá, logomarca. Seca uma imaginha daquela e escreve o nome do seu blog. Meu blog, gustavofreitas.net. Eu vou lá e escrevo, gustavofreitas ou gustavofreitas.net. Salvei, pronto. Subi, botei lá no WordPress. Você coloca isso de maneira simples também no template. Beleza, fechou. Já tem a logomarca. Não ter dinheiro ou não saber fazer não é desculpa hoje em dia. Tem muita ferramenta que faz tudo para você. Vai ser a logomarca mais bonita e mais profissional da internet? Claro que não. Mas vai resolver o seu problema. E o dia que você tiver dinheiro, se você quiser investir nisso aí, você vai lá e investe. Outra coisa polêmica aqui. O blog precisa ter, em alguns nichos, três meses no ar para ser aprovado. Três meses, noventa dias. Ah, mas eu comprei um domínio inspirado. Ele tem dez anos. Mas você manteve o mesmo conteúdo que foi publicado nesses anos todos? Não. Eu só peguei o domínio e criei um blog novo e criei novos artigos. Três meses no ar. Ah, mas eu mudei lá no WordPress. Eu botei a data de seis meses atrás dos artigos. Poxa, que bom, hein? Mas você não vai enganar o Google. Você não vai enganar o Google. O Google sabe muito bem qual foi a data. Principalmente que ele vai contar a partir da hora que ele indexa esse conteúdo. É importante você instalar o plugin Site Kit by Google. Porque ele vai ajudar o seu site a começar logo a se indexar pelo Google Search. E isso vai te ajudar aí com esses três meses de aprovação. Três meses do blog no ar. Poxa, mas tem que esperar três meses. Gente, são 30 artigos. Você tem que configurar toda a navegação do site. Política de privacidade. Fala com o uso sobre o autor. Tem que ter encontrado o domínio. Tem que colocar o plugin de GDPR. Código da licença. Já é depois. Tem que estar mandando tráfego. Por isso que às vezes você não precisa nem de pagar para enviar tráfego. Porque tem que ter três meses. Então, nesses três meses você está escrevendo artigo, trabalhando no SEO, fazendo várias coisas. Estão 30 artigos. Se você conseguir escrever um artigo de qualidade por dia, um artigo de qualidade, você leva 30 dias para ter 30 artigos. Mas a maioria das pessoas não consegue escrever um artigo de qualidade por dia. Se você for contratar um redator para escrever 30 artigos, talvez você não tenha esse dinheiro de uma vez. Então, esses três meses também vão te ajudar a que você tenha esses artigos ali. Porque não são três meses de publicação do último artigo, não. São três meses de publicação do primeiro artigo. O ads.txt. O seu blog precisa ter esse arquivo instalado no blog. Inclusive, enquanto você não instala, aparece lá no dashboard, lá no painel do Google Adsense, aparece lá um erro falando que você precisa fazer isso. E você pode fazer isso de maneira muito simples, usando um plugin para o WordPress, como, por exemplo, a Dinsert, que é o que eu mais utilizo para colocar no núncio do Adsense. Então, você vai lá, checa só um campozinho lá e já aparece. Aqui no meu canal do YouTube também, eu já tenho aí um vídeo ensinando como você instalar aí o ads.txt no seu blog. Então, se você está tendo essa dificuldade, você pode olhar aqui depois no canal. Você vai ver, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você vai ver que tem muito, mas muito conteúdo aqui relacionado ao Google Adsense, tá? E o último elemento, que é o conteúdo original. Então, evite publicar apenas notícias que os outros já estão publicando, principalmente nos primeiros artigos. Por isso que eu falo, foca na solução de problemas. Porque, mesmo que seja um problema que já tenha 5 mil soluções, se você buscar as soluções e escrever com as suas próprias palavras, não vai ser de tudo um conteúdo plagiado ou duplicado, tá? Vai ter ali, principalmente, o seu estilo de escrita nele. Então, se você está criando um blog, as pessoas gostam muito de criar, não sei porquê. Mas, as pessoas gostam muito de criar blogs de notícias, né? Que eu chamo de blog genérico, que não tem um nicho específico. Pode, mesmo, às vezes, criar um blog de notícias em cima de um nicho. Por exemplo, tem um nicho de futebol e ficam lá só repostando notícias. Ah, estava no G1, eu venho cá e falo sobre aquele time que eu estou abordando. Estava lá na SPN, eu venho cá e abordo. E não é por aí. Então, pelo menos no início, você vai ter que realmente criar o seu conteúdo, tá? Para que o Google olhe e fale, pô, legal, esse blog é isso que a gente quer. Nós queremos conteúdos que abordem, né? Principalmente você abordar com a sua ótica. É o que eu falo. Até no curso que eu acabei de gravar, está fresco aqui na minha memória. Eu acabei de gravar um curso em vídeo, acabei semana passada. Acho que a gente deve lançar agora no início de maio esse curso. Onde eu mostro como que eu faço para encontrar, mostro os melhores nichos. Cinco melhores nichos. Eu mostro mesmo. Cinco melhores nichos que eu trabalho, ou que eu trabalho, ou que eu sei, com certeza, que realmente são muito rentáveis, até mostro telas mostrando o valor de CPC e tudo. E lá nesse... E depois também eu mostro como que eu faço para encontrar, garimpar esses nichos, né? Encontrar. Lá até eu falo o seguinte para os alunos. Está até um spoiler aqui, né? Porque ainda não está nem no ar, nem tem aluno ainda, né? Eu até falo para os alunos o seguinte. Se a gente conseguir pegar esses nichos de micronichos, muito rentáveis. E trazer ele para a nossa história, para a nossa história pessoal, olha, isso é fantástico. Porque as pessoas, nós, não fala as pessoas, nós amamos histórias. Nós nos conectamos com as histórias. Por isso que nós assistimos tanto filme. Por isso que faz tanto sucesso séries. Por isso que Netflix está aí cada vez ganhando mais dinheiro. Por isso que esse monte de grandes empresas estão indo para esse nicho de contar histórias através de séries e filmes. A Disney, Amazon e vários outros aí. Todo dia surge uma diferente para a gente assinar. E as pessoas assinam mesmo por quê? Nós amamos histórias. Então, se você consegue pegar a sua história, tá? Por exemplo, você vai falar sobre emagrecimento. Ah, é um nicho difícil. Isso é difícil. Mas se lá do sobreautor, você coloca, olha, eu não sou profissional dessa área. Beleza. Mas eu quero contar nesse blog a minha história pessoal. Olha como é que o sobreautor lá pode ajudar. Eu vou contar a minha história pessoal. A história pessoal de quem? Do fulano da Silva. 45 anos. E por mais de 30 anos. Fui obeso. Vários problemas de saúde relacionados com isso. E eu consegui, por mais de 20 anos, eu consegui dar a volta por cima. Eu quero contar a minha história nesse blog. Então, os artigos vão ser você relatando a sua vida. dar muito certo tanto para blog como para canal do YouTube. Então, se você consegue pegar um nicho para AdSense que é muito rentável e a sua história pode se conectar com aquilo, eu posso te garantir o seguinte. Você vai fazer muito dinheiro trabalhando com o Google AdSense. Eu te garanto isso aí. E o conteúdo vai ser muito mais do que o original. É um conteúdo que ninguém vai poder copiar. Você vai vir copiar e falar, ó, esse conteúdo é meu. Você vai lá no Google AdSense e tem como você denunciar. Ó, conteúdo tal, no site ou no canal do YouTube tal, é meu. É minha história de vida. E você vai poder ir lá e contestar isso aí. Se você conseguir voltar aqui, ó, é um conteúdo extra que não estava dentro do planejado aqui. mas que não está muito feliz com a minha cabeça no último treinamento. Se você conseguir conectar a sua história. Todo mundo tem uma história para contar. Conectar a sua história de vida, uma história de superação. Ah, eu era muito pobre e hoje eu não sou mais tão pobre. Ah, e aí vai mais para a área de finanças ou outra coisa assim, motivacional. Tem muita coisa, questão do emagrecimento, questão, às vezes você passou por uma doença muito grave, conseguiu superar, você conecta isso, tá? Isso é muito poderoso, ok? Por isso que sempre é muito melhor, eu sempre falo para os meus alunos, trabalhar naquilo que você ama, naquilo que você gosta, naquilo que você entende muito. Se você passou por um grave problema, com a superação, você entende muito daquilo. Se isso não fosse tão poderoso, os livros aí de alta ajuda, de superação, de motivacional, os perfis do Instagram, disso, não fariam tanto sucesso como faz. Ok? Bom, eu vou começar aqui a responder algumas perguntas. E logo em seguida a gente encerra aqui a nossa live. Eu só quero lembrar o seguinte. Esse vídeo, ele faz parte da quarta do Edsys. É uma série de lives que eu faço todas as quartas-feiras. Sempre defino aí durante a semana qual o tema. Se você está no meu grupo do Telegram, exclusivo para a Google Edsys, você pode também opinar aí, pode ir lá no grupo e falar Gustavo, o que tal você abordar o tema tal na próxima live? Geralmente, eu defino o tema lá até na segunda-feira anterior à live. Então, você pode mandar lá e eu vou pensar se realmente é importante, é relevante, é o momento. E eu venho aqui e falo sobre ele. Se você não está no grupo do Telegram ainda, um grupo totalmente gratuito, você pode pegar aqui na descrição do vídeo, tem aí o grupo do Telegram, ok? E claro, se não é inscrito ainda, se inscreve aqui no meu canal. Se você não curtiu o vídeo, se você não curtiu esse vídeo ainda, não deixou o seu like aí, deixe o like no vídeo, ajuda muito. Mostra para o YouTube que esse vídeo é interessante e ele vai aparecer para outras pessoas nesse momento e depois também. E aí 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 E aí